Preciso te ver de novo aqui Com a primeira noite de amor E o mesmo perfume, o mesmo batom E o mesmo desejo, como começou Preciso te ter de novo aqui O mesmo sorriso, o mesmo olhar Preciso te ter aqui dentro de mim Pra nunca mais ouvir você chorar Sentir de novo o coração bateria A paixão acontecer Sentir você Amar você Com a primeira noite junto no amor Aconteceu Meio você Senti você Preciso te ter de novo aqui O mesmo sorriso, o mesmo olhar Preciso te ter aqui dentro de mim Pra nunca mais ouvir você chorar Sentir de novo Sentir de novo o coração bateria A paixão acontecer Aconteceu Aconteceu Sentir você Amar você Com a primeira noite Com a primeira noite junto no amor Aconteceu Senti você Senti você Amar você Senti você Sentir de novo o coração bateria A paixão acontecer Senti você Amar você Uma primeira noite juntos o amor acontecer Senti você, amei você Obrigado! Obrigado! Valeu, Gerardo! Prazer enorme poder estar gravando esse DVD Mais um DVD na nossa carreira que é o quinto A gente agradece demais a vocês O carinho e a presença do nosso fã clube Que é fundamental na nossa carreira Obrigado de coração mesmo Todos os radialistas e amigos estão presentes aqui Da arte Obrigado mesmo de coração Espero que vocês gostem Espero que o Brasil goste mais desse trabalho nosso E que Deus abençoe esse novo trabalho nosso Que nós estamos fazendo com o maior carinho Com o maior responsabilidade Porque realmente não é fácil É o quinto da nossa carreira Então se Deus quiser vai dar tudo certo Como deu nos outros trabalhos nossos Se Deus quiser É isso aí Vamos lá Vamos nessa então E essa é pra matar a saudade Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração te diria Duas vezes você Duas vezes você Se eu pudesse não ser como sou Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como sou E aprendesse como te odiar E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração te diria Duas vezes você Todos meus sonhos são teus Todos meus sonhos são teus Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Todos meus sonhos são teus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Te lembrar Te lembrar Te lembrar Só pra mostrar Que é melhor Que eu Choca todo o charme Que puder Pra ver se me venceu Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Nos lugares que você está Quero aparecer Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez E esse amor é todo meu E esse amor é todo meu Eu não divido por três E esse amor é todo meu Sou eu 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 quem faz Quando o telefone toca Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do que eu Pode ser ele do outro lado pra falar com você Pode ser ele do outro lado pra falar com você Pode ser ele do outro lado pra falar com você Pode ser ele do outro lado pra falar com você Seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu quero acreditar Que posso te esquecer Mas não tá prometido Se um dia num bar Eu me embriagar Não me responsabilizo Pode ser que eu te ligue em alta madrugada querendo te ver Pois o meu coração se arrasta no chão quando lembra você Se a bebida travar as palavras e eu começar a chorar Por favor desliga Desliga por Deus eu não quero Cair na cilada do meu coração Matar a vontade da pele e da boca Do gosto do amor Do fogo da paixão Por Deus tô tentando de tudo Mas quando eu me vejo sozinho no bar Me bate a saudade Bebo e fico louco Querendo outra vez te amar Pode ser que eu te ligue em alta madrugada querendo te ver Pois o meu coração se arrasta no chão quando lembra você Se a bebida travar as palavras e eu começar a chorar Por favor desliga Desliga por Deus eu não quero Desliga por Deus eu não quero Cair na cilada do meu coração Matar a vontade da pele e da boca Do gosto do amor Do fogo da paixão Por Deus tô tentando de tudo Mas quando eu me vejo sozinho no bar Me bate a saudade Bebo e fico louco Querendo outra vez te amar Desliga por Deus eu não quero Cair na cilada do meu coração Matar a vontade da pele e da boca Do gosto do amor Do gosto do amor Do fogo da paixão Com Deus tô tentando de tudo Mas quando eu me vejo sozinho no bar Me bate a saudade Bebo e fico louco Querendo outra vez te amar Obrigado Essa machuca E vamos mais a saudade Quase um ano de espera Debruçado na janela Esperando você vir Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você onde está? Sinto frio surrar meu rosto Mas presente no meu corpo Sem você pra calentar Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome a murmura Um disco na vidrola faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Da vidra saia embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece, o cobertor já não aquece Essa falta de você Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno sem você é o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome é murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome é murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Obrigado, gente Obrigado Obrigado E modão de beber cachaça, hein Mas se quiser pode rolar Um flashback de nós Um flashback de nós dois Não tenho nada com ninguém E nem vai me cobrar depois Eu sei que vai ser bom demais Pois ninguém faz como você Eu já tive mais de cem Igual você não vi ninguém Igual você não encontrei Eu não acredito que outra vez Eu vi você na minha frente Nunca imaginava te encontrar Nesse lugar tão de repente Depois de tanto tempo Eu esqueci seu telefone Nem lembrava mais seu nome Mas como é que eu posso esquecer Quem me fez sofrer Lembrava Das noites que sem sono eu chorava Que sem você a vida acabava Agora olho pra você Nem sinto nada Mas se quiser pode rolar Mas se quiser pode rolar Um flashback de nós dois Não tenho nada com ninguém E nem vai me cobrar depois Eu sei que vai ser bom demais Pois ninguém faz como você Eu já tive mais de cem Igual você não vi ninguém Igual você não encontrei Cadê a bolminha assim? Vai! Ei, boteca de mar! Eu já tinha um abraço Eu já tinha um abraço Das noites que sem sono eu chorava Que sem você a vida acabava Agora olho pra você Nem sinto nada Mas se quiser pode rolar Flashback de nós dois Não tenho nada com ninguém E nem vai me cobrar depois Eu sei que vai ser bom demais Pois ninguém faz como você Eu já tive mais de cem Igual você não vi ninguém Igual você não encontrei Mas se quiser pode rolar Um flashback de nós dois Não tenho nada com ninguém E nem vai me cobrar depois Eu sei que vai ser bom demais Pois ninguém faz como você Eu já tive mais de cem Igual você não vi ninguém Igual você não encontrei Quem gostou da Hungria? Valeu galera Ontem retornei Na areia branca e ardente Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos Que eram vindos Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei 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 O mar Só por ti Chorei 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 O mar Chorei 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 O mar Só por ti Chorei Chorei Já é tarde E quase madrugada Eu não dormi Você no pensamento A insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Te mostrei Gamolet Juntos Comigo E ao dormir Sozinha Este féris Seu tesóis Abraça E o travesseiro E vença em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Se dá Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos A me apagar Vivendo a paz Deste amor Como pode Dois seres com nós Vivendo assim Eu louco por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhem com nós Dois no paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem Seus tensões Abraça O grave Seio E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor O meu calor Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos A me apagar Vivendo a paz Deste amor E ao dormir E ao dormir E ao dormir Sozinha Estiverem Seus tensões E ao dormir Sozinha Estiverem Seus tensões Na impressão Irá sentir O meu calor Ah Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos A me apagar Vivendo a paz Deste amor Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga E eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê E eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você Até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir Pra eu parar Ah Ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar Ah Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você E enfim Amor não vai faltar Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te diga Me diz se você quer que eu adivinhe Eu posso até tentar descobrir Descobrir Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você Até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir Pra eu parar Ah Ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber Eu não vou parar Eu vou mimar você Até quando eu puder Se isso é um defeito Se isso é um defeito Você pode até pedir Pra eu parar Ah Ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar assim Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você Enfim Amor não vai faltar Assim Eu cuido de você Enfim Amor não vai faltar Assim Amor não vai faltar Amor não vai faltar Amor não vai faltar Eu cuido de você Obrigado 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 Te perdi, ficou em minha dor E sem felicidade, choro de saudade Abre nós de amor Se ela não está, não sei nem mais ouvir Já não tenho ilusão Sou uma folha ao vento Que perdida no tempo vai sem direção Amiga, por favor, fala pra ela da minha tristeza Que é tudo dela, todas as estrelas Fala pra ela pra me perdoar, amiga Amiga, por favor, fica que brotam gotas de saudade E de tristeza o coração me invade Me falta o ar e a respiração Me falta, me falta ela Você conhece bem, amiga, me ajude Assim não sei viver Traz ela de volta, nada mais me importa Se ela não vier Amiga, por favor, fala pra ela da minha tristeza Que é tudo dela, todas as estrelas Fala pra ela pra me perdoar, amiga Amiga, por favor, fica que brotam gotas de saudade E de tristeza o coração me invade E de tristeza o coração invade Me falta o ar e a respiração Me falta, amiga, por favor, fala pra ela da minha tristeza Que é tudo dela, todas as estrelas Fala pra ela pra me perdoar, amiga Amiga, por favor, fica que brotam gotas de saudade E de tristeza o coração me invade Me falta o ar e a respiração Me falta, me falta ela Beleza Aqui chamei o bom e você me faz 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 Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro Você ensaboando o meu corpo inteiro Mistura de amor, desejo e sedução E aí chamei o bom e você me faz Repaixão Adoro tomar com você o café da manhã Ouvir você dizer que sou seu dono Que eu sou o dono do seu coração Repaixão Acha-me o bom que você me faz 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 Eu gosto quando você fica emburrada comigo Mas depois de um beijo fica tudo lindo A gente pega fogo em cima do colchão Que paixão Adoro quando você usa aquele seu vestido Colado, decotado, que mexe comigo É mais que loucura, é muita tentação Sedução Acha-me o bom que você me faz 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 Acha-me, então, 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 que você me faz Levante a mão, quem tá ver, quem tá bom Solta um freio de mão, faz essa fila andar Levante a mão, quem tá ver, quem tá bom Já tirei o caravão, eu vim aqui pra namorar Relucente peito ouro, eu pensei que era tesouro, era só amor de lata Uma noite sertaneja, já no fogo da cerveja, se não ganha a gente empada Desce mais uma na mesa, nunca vi tanta beleza, hoje eu volto pra quebrar Hoje eu mamo no caneco, quero ver se eu não arrasto alguém desse boteco Hoje eu mamo no caneco, quero ver se eu não arrasto alguém desse boteco Levante a mão, quem tá ver, quem tá bom Solta um freio de mão, faz essa fila andar Levante a mão, quem tá ver, quem tá bom Já tirei o caravão, eu vim aqui pra namorar Vai rasgando o sabor de mão Elucente peito ouro, eu pensei que era tesouro, era só amor de lata Uma noite sertaneja, já no fogo da cerveja, se não ganha a gente empada Desce mais uma na mesa, nunca vi tanta beleza, hoje eu volto pra quebrar Hoje eu mamo no caneco, quero ver se eu não arrasto alguém desse boteco Hoje eu mamo no caneco, quero ver se eu não arrasto alguém desse boteco Levante a mão, quem tá ver, quem tá bom Solta um freio de mão, faz essa fila andar Levante a mão, quem tá ver, quem tá bom Já tirei o caravão, eu vim aqui pra namorar Levante a mão, quem tá ver, quem tá bom Solta um freio de mão, faz essa fila andar Levante a mão, quem tá ver, quem tá bom Já tirei o caravão, eu vim aqui pra namorar Levante a mão, eu vim aqui pra namorar A minha vida não é vida agora, sabe O sol não brilha mais depois do amanhecer Sem os seus olhos Falta, faz tanta falta, faz tanta falta seu amor pra acordar E eu não entendo o porquê de não querer Toda a ternura que eu dei só pra você Me faz gritar ao mundo que eu te amo Amo, amo muito mais que a minha vida Certo Que um dia vou te encontrar Choro 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 tanto de saudade sua Peço Peço Adeus um dia pra voltar Eu peço adeus para voltar Falta Faz tanta falta seu amor pra acordar Eu não entendo o porquê de não querer Eu não entendo o porquê de não querer Toda a ternura que eu dei só pra você Me faz gritar ao mundo que eu te amo Tanto Amo muito mais que a minha vida Certo Certo Que um dia vou te encontrar Choro 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 tanto de saudade sua Peço 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 Adeus um dia pra voltar Peço Amo muito mais que a minha vida 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 É certo que eu me apaixonei E tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais na ilusão Que você me queria também Você é tão fugaz dos sentimentos Mas sem diferença você tem Mãe machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim? Põe de vez Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Isso pode mudar Isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver Esse amor Como eu te amo Eu vivo sem você Você é tão fugaz dos sentimentos Mas sem diferença Mas sem diferença você tem Mãe machucar Mãe machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim? Põe de vez Essa cabeça no lugar Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Está pedindo atenção Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver Esse amor Como eu te amo Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Só quero te dizer Isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver Esse amor Como eu te amo Eu vivo sem você Cuidado a vocês Não vivo sem vocês Eu tinha Bom gado de bote Eu tinha bom gado leiteiro Eu tinha um cavalo baio E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros Como o luar Ai, ai, ai Eu disse Meu pai Vou embora Eu vou procurar Sem ela Eu não posso ficar Andei lado a lado Com a morte Por este mundo avagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi maltafilo Comi maltafilo Em mundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela Encontrei-me com ela no bar Ai, 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 ai Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Decidi que eu ia voltar Ao longo o caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber Sem saber se seria vendido Por meus pais E tornei meus irmãos Ao longe avistei Minha casa Bateu forte O meu coração O branco escorreu Em meu rosto Molhando a poeira Do chão Meu pai Meu pai Com seus braços abertos Disse Meu filho Voltou Ai, ai, ai Três dias Três noites De festa O sino tocou Anunciando que a paz Retornou Anunciando que a paz Anunciando que a paz Retornou Essa música é emocionante, né gente? Procurei em outros braços Senti seu calor Procurei em outras bocas Senti seu sabor Procurei em outro corpo Um perfume seu Mas meu coração Não te esqueceu O amor É assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixei as lembranças Que restaram de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade Vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar Que um dia eu fui O amor O amor da sua vida Vai fecha a porta Faz como se tudo Não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo Prometo não chorar E nem tentar te convencer Que um dia amei você Que um dia amei você O amor É assim Chega de repente Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixei as lembranças Que restaram de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade Vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar Que um dia eu fui O amor O amor da sua vida Ou quem gostou Vai fecha a porta É como se tudo Não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento E vai atrás de outra paixão Que esquece tudo Prometo Não chorar E nem tentar te convencer Que um dia amei você Pode ir embora Deixei as lembranças Que restaram de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade Vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar Que um dia eu fui Agora a tua vida Segue seu caminho Sem lembrar Vai fecha a porta É como se tudo Não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento E vai atrás de outra paixão Que esquece tudo Prometo Prometo não chorar E nem tentar te convencer Que um dia amei você Eu não posso Eu posso Já se vai, mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda feliz Depois tirou minha esperança toda feliz Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está no meu lençol Aqui todas as paredes são azuis Aqui todas as paredes são azuis Esta é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Eu espero a todo instante ver o teu sorriso Me desespero Me desespero Quando você não está comigo Não dá mais pra ficar Nenhum minuto sem o teu carinho Preciso te encontrar Para sentir que não estou sozinho Onde você está? Por que não telefona me dê um sinal Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se foi É tempo demais pra eu ficar sozinho Eu espero a todo instante ver o teu sorriso Desespero Desespero Quando você não está comigo Não dá mais pra ficar Nenhum minuto sem o teu carinho Preciso te encontrar Para sentir que não estou sozinho Onde você está? Por que não telefona me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não telefona me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se foi É tempo demais pra eu ficar sozinho Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a sorte E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus amigos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda me cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas lutam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas lutam de lugar Estrelas lutam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer O amor cavalga sem saber O amor cavalga sem saber Quando você quiser me encontrar Vai conseguir, são fácil de achar No mesmo lugar eu vou ficar te esperando O bar tá legal, não saio daqui No fim de semana pra me divertir Quando você quiser me encontrar Vai conseguir Eu nunca vi um anjo assim tão perto Não vai embora, fique um pouco mais Vem, que a noite é uma criança E a gente fala e dança Só nós dois Não, não vá dormir tão cedo Que eu tenho tanto medo De acordar e não te ver nunca mais O bar tá legal, não saio daqui No fim de semana pra me divertir Quando você quiser me encontrar Vai conseguir Eu nunca vi Eu nunca vi um anjo assim tão perto Não vai embora, fique um pouco mais Vem, que a noite é uma criança E a gente fala e dança Só nós dois Só nós dois Não, não vá dormir tão cedo Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo De acordar Vem, que a noite é uma criança E a gente fala e dança Só nós dois Não, não, não vá dormir tão cedo Pois não, não, não vá dormir tão cedo Eu tenho tanto medo De acordar E não te ver nunca mais Obrigado, gente Obrigado, gente Não vou embora Pessoal Pessoal Tem tudo aquilo que você Pessoal Tá pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vem, que a noite é uma criança Só te enchei uma fotografia No colso do meu palitó Ficar com você, sem você te querer Vou querer, eu prefiro só Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Só aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fiquei louco De hoje em diante eu não te quero mais Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Vai Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero Não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Que é bem perigoso Eu te amo tanto e nem que eu fiquei louco E hoje em diante eu não te quero mais Mais uma vez Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida E hoje em diante eu não te quero mais Não, não Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco E hoje em diante eu não te quero mais Esse caboclo que tá apaixonado mesmo Quando a gente encontra o amor A gente muda A gente para com as noitadas Sem sentido Quando a gente encontra o amor A gente cuida A gente já não quer saber Te amo um bandido Meu coração se apaixonou Como um juízo Não precisa procurar outra paixão Você tem tudo que eu gosto Vivendo com alguém eu tinha outra pessoa Vivendo com alguém eu tinha outra pessoa Eu traí deixei sentindo tanta mágoa Com você agora é diferente Sou fiel até debaixo da mar Sou fiel até debaixo da mar Com você agora é diferente Com você eu já não sinto Quando o amor Embalhe o coração A gente tem na hora A gente faz amor de vez em quando chora Só de imaginar que você foi embora E meu amor Eu sei que toda vida eu fui um cara à toa Vivendo com alguém eu tinha outra pessoa Eu traí deixei sentindo tanta mágoa Com você agora é diferente Sou fiel até debaixo da mar Quando o amor Embalhe o coração A gente vê na hora A gente faz amor de vez em quando chora Só de imaginar que você foi embora Meu amor Eu sei que toda vida eu fui um cara à toa Vivendo com alguém eu tinha outra pessoa Que eu traí deixei sentindo tanta mágoa Com você agora é diferente Sou fiel até debaixo da mar 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 Eu jurar amor Para quê? Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos me implorar Eu não vou voltar atrás Na minha decisão Tum-de-ra-ri-rum 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 Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu E mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não quer Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Vem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho Nunca foi real Vem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora se vou A solidão Tum-de-ra-ri-rum 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 Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu E mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender, não aceita e não crê Mas de fato não dá mais pra mim e pra você Nem que o mundo acabe eu vou partir Pro seu próprio bem, não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho, nunca foi real Nem que o mundo acabe eu vou partir Pro seu próprio bem, não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora te dou na solidão Obrigado Obrigado Beleza Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Dizido que logo revelou meu nome Você, meu pavo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, você, você é meu traio de luz A luz que conduz A luz que conduz Do seu próprio bem, não tente me impedir E falou que tem por ele o maior amor do mundo E se tudo e logo revelou meu nome Você, meu pavo de mel Você, meu pavo de mel Pedaço do céu Do seu coração Você, 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 você é meu raio A luz que conduz A luz que conduz A luz que conduz A luz que conduz Mais uma vez, galera Você, meu pavo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, você, você é meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Pela presença Vocês são maravilhosos Amamos vocês Sem vocês não seríamos ninguém Tudo que bom pra vocês Obrigado mesmo Muitíssimo obrigado pela presença de todos Obrigado, Brasil Obrigado, gente Pelo carinho Galera, obrigado mesmo Pelo carinho de vocês Com tudo que vocês fazem por nós Obrigado de coração Obrigado, Deus Por esse momento maravilhoso Que a gente vive na nossa carreira Tanto no momento pessoal Como profissional Que vocês são responsáveis por isso Obrigado mesmo de coração, tá? Deus abençoe todo mundo E até outro dia Se Deus quiser Obrigado, galera Obrigado, gente Obrigado à família As famílias E os amigos também Obrigado, bem E os amigos também D através do que nós 俗 E as famílias Tchau. Tchau.